Música Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui A nossa série de Farmer Simulator 2019 rapaziada aqui no mapa Brasil Sul Vamos voltar ao serviço aqui rapaziada, estamos com o nosso Scania V8 e a nossa 142HW Estou com o nosso tancão aqui de água Eu acabei descobrindo rapaziada aqui como faz para baixar esse eixo aqui rapaziada Estou vendo aí, ele não baixa em botão nenhum rapaziada, é no mouse cara Olha lá, abaixei o eixo, ergui o eixo rapaziada Vamos baixar o eixo aí, deixar ele baixinho Porque agora a gente está carregado de água aí né, então deixar ele baixinho é melhor né rapaziada Vamos lá então, o eixo está baixado aí Não sei como que serventia tem esse eixo aqui porque só tem um pneu aí né Então não sei nem se ele é bom ou não né rapaziada, nem direcionável não é Então, sei lá mano Mas vamos lá rapaziada, estou cheio de água aqui, já vou levar ali água para os animais Porque eu já vou estar trabalhando com a colheita do feijão né rapaziada Vou estar colhendo um pouco o feijão aí né Eu estou sozinho de novo hoje, o Henrique não pôde participar hoje que estava trabalhando né rapaziada Então infelizmente não teve o que fazer né Ah vamos lá rapaziada, vou começar dando água aqui para os porcos Vamos ver o que vai ir de água aqui para os porcos Eu quero dar água para todos os animais aí né Porque eu já estou zerado aí a questão da água Acho que aqui não vai, não é mais capacidade para águas, beleza Vamos lá então, vamos para os próximos Pelo menos as galinhas As galinhas não sei porque não tomam água aqui no jogo né mano Não sei porque, mas eu acho que é meio zoado Uma coisa que tinha que se melhorar no farm 21, isso aí né rapaziada Tipo né Uma água zoada mano, tinha que dar água para as galinhas também pô Tinha que iria tipo um negocinho assim, tipo um tanque reserva Que você colocava água para elas E daí depois a água já ia direto no bebedor né Eu acho que ficaria legal Vamos esperar aí ó, descarregar O que que é esse B aqui rapaziada Eu nem sei o que que serve esse B aqui que é para ligar É para ligar o... Aqui, mas eu não sei o que que serve isso aqui não Pera aí, deixa eu botar B Desligar o reboque Tá, mas tá ligado o reboque Agora para que que serve Só Deus na causa hein Deixa eu ver Vou apertar X Deixa eu desdobrar aqui Será que tem alguma interação aqui rapaziada Mas eu acho que não tem não hein Acho que não tem nenhuma interação aqui não fi Oxe Tá Ferramenta manual seguindo tatá Não É, não tem nada aqui não rapaziada Deixa eu já fechar aqui Achei que ia ter alguma função aqui Mas não vai ter nada Ah, vamos lá Vamos lá A escana aqui tá patinando Tá sofrendo um pouco rapaziada Tá sofrendo um pouco aí Tá pesado esse trem rapaziada É pesado É 142S É 460 cavalos E tá pesado pra puxar 15 por hora Tô andando aqui Mano Você tá erguendo o eixo lá Pra ver se vai andar mais Não vai dar não Vai andar a mesma coisa Vamos ver aqui Se eu consigo trazer aqui Aqui vai dar de boa Deixei já o coxo dessas ovelhas aqui também Porque as ovelhas a gente tá precisando né rapaziada Nos últimos vídeos aí Da água pra elas aí Deixa eu só Aí Deixando d'água Vamos ver aqui ó As vacas Tá com a água cheia Os porcos também É Ovelha Agora aqui Preto aqui Cheia Essa aqui tá cheia Não há mais capacidade pra água Vamos Vamos voltar aqui então Show Ah Meu caminhão tá mais pesado Porque o reboque meu tá ligado né Deixa eu desligar o reboque Não sei nem pra que serve Eu entrei aqui pra ligar o reboque hein Não sei não mano Tem que eu quero descobrir uma hora dessa aí Pra ver aqui Sério Mas eu acho que não serve pra nada não hein Achei que era Uma mangueira Não é que puxava Sei lá Show Olha lá Tá patinando a escane Deixa eu tentar erguer o eixo d'áli ó Com o eixo erguido Lá vai mais Mais De boa rapaziada Então sei O eixo erguido E ela patina muito Como é que pode né Mas vamos lá Isso que é bacana rapaziada Eu dei água pra todos os animais Já né Ainda tem bastante água aqui rapaziada Então A parte bacana desse reboque aqui É isso né É você enche É ele E eu vou acabar Ó Capacidade pra água Tá cheia Show de bola rapaziada Vamos levar lá então Essa escaneira aqui Deixa eu fazer a volta aqui Arrebentar aqui os eixo viram assim mano Vamos levar a bichona aqui Vou deixar o tanque mais ou menos no meio aqui rapaziada né E vamos lá Tá da hora isso aqui mano Nosso sistema de ração aí Que a gente instalou ontem né Sistema de ração dos porcos aí Então Tá meio bacana Só o ovinho Vou desengatar aqui assim Aqui mesmo rapaziada Aqui mesmo Vamos lá levar já lá pra palavra Que eu já vou engatar aqui Nossa escaneira né Porque A gente vai ter que tá Colhendo esse feijão rapaziada Porque o preço tá bom hein Cê tá doido mano O nosso funcionário Plantou Trigo até aqui Eu tenho que botar Plantar Botar mais Trigo aí né É só largar Nossa escaneira aqui Eu vou fazer ele plantar mais um pouquinho de trigo Beleza rapaziada E eu vou tá comprando uma bazuquinha nova hoje rapaziada Né É um chupim automatizado rapaziada Muito bacana hein E vai substituir o massa rapaziada Aí na Pra puxar a bazuca Então a gente vai ter mais capacidade E mais E ainda vai substituir um trator né rapaziada Deixa eu só desligar isso aqui Vamos ver aqui Escoletadeira Não Cadê? Esse aqui ó Esse aqui Depois eu vou ter que tirar essa falhazinha aqui Que é trigo Não dá nada não hein É Eu vou botar ele plantar aqui lá rapaziada Que eu quero plantar A metade Coisa chata A metade do campo Pra lá Do De milho E a metade daquele campo pra cá Desse campo aqui né rapaziada De trigo Então a metade desse campo pra cá de trigo Ainda falta um pouquinho né Então eu vou colocar Trabalhar aí Vamos lá rapaziada Ligar essa coletadeira Cadê as outras coletadeiras Essa aqui Essa Essa Vamos botar já Vamos ligar já A trilha dessa aqui também Vamos dar um ctrl f Beleza Chega me coçando aqui ó Vamos dar um ctrl f aqui também Eita Chega mais perto aqui então Não tem problema Vamos jogar aqui ó Ctrl f Ainda não Vou jogar mais perto ainda Ctrl f Agora Ainda não Maquinhaca mano Deixa eu jogar mais perto ainda Deixa eu ver se consigo jogar mais perto aqui Pera aí Pera aí Chega mais perto ainda Outro f Alocote Não sei o que Ué Oxe mano Deixa eu ver aqui O que que tem Isso aqui que não tá Que é nossa Acho que é porque ela não tá ligada no motor né Deixa eu voltar lá um pouco pra frente aqui Aí acho que agora vai hein Acho que agora Não Não vai porque ela desligou Maquinhaca mano Deixa eu deixar ela baixinha aí ó Acho que agora vai rapaziada Ctrl f Vamos ver Ainda não Que cacete mano Será que não vai querer ir mesmo hoje Deixa eu tentar chegar mais perto aqui Chegar mais perto Ctrl f Oxe Trawist E range to flow Não sei o que lá Não entendi nada isso aqui Não sei por que que tá Tá bugado isso aqui hein Oxe mano Tá bugadão hein Eu vou rapaziada Vou reiniciar o farm aqui Não sei por que que tem esse negócio aqui não hein Sinceramente não sei não rapaziada Não era pra até acontecer isso aqui não Porque um já deu certo Outro era pra dar também rapaziada Vou reiniciar o farm lá Já vou também rapaziada Beleza Então vamos jogar Voltando aqui rapaziada Reiniciar o jogo né Rapaziada Reiniciar o game aqui Tá funcionando perfeitamente Rapaziada Consegui colocar Jogo bugado da pega mano Você que tá doido velho Ó agora tá as três e funcionando rapaziada Consegui botar o follow me aí né Jogo bugado Vai entender mano Não dá pra entender não hein Vamos lá rapaziada Vou continuar a coletinha do feijão aqui Até encher as coletadeiras Agora que eu encher as três coletadeiras Rapaziada A gente vai né Eu vou tá adquirindo aquela nossa Bazuquinha automatizada Vamos dizer assim Né A gente vai tá adquirindo ela aí Vou tá trazendo ela aí na sede aí né Rapaziada A gente já vai tá usando ela aí Beleza Vai ser muito da horinha Né Vai ser muito bacana aí Porque além de ela ter a capacidade dela De vinte e oito mil litros A gente vai ter mais Trinta e seis Trinta e oito Por aí É Do reboque da Da bandeirantes Né rapaziada Então a gente vai ter bastante capacidade De colheita De armazenamento De colheita aí Na hora da Da colheita Beleza É isso aí rapaziada Vamos continuar Aqui a colheitinha Tá com trinta e dois por cento Agora aqui Não sei como é que as máquinas Tão ali Fez falta um Spector Agora hein Aquele Spector Que a gente tem na No farm 15 Rapaziada Quem lembra Aquelas informações Que fica aqui No canto esquerdo Da tela Rapaziada Aqui No lado Do canto da máquina Aqui É Ficava Aquelas informações Da Máquina Que tava acoplado Né A capacidade A porcentagem Quantos mil litros Negócio bem bacana Né rapaziada Tá louca Antes de gravar Não tenho sono Quando eu chego Gravar Eu pego sono Cara Isso eu fico Doidão A gente já deu Uma volta Aqui na lavoura Eu não queria mais Dar volta não Eu quero Eu quero pegar Fazer o seguinte Ah Eles mesmo se bateram Aqui Pera aí Deixa eu tirar Aqui Não Contro F Aí ó Contro F Ele já vai Trabalhar Sozinho Por conta Beleza Eu vou botar Aqui mesmo Ele já vai Virar a volta Ali ó Ele já vai Me seguir Aqui atrás Também Me seguir Aqui atrás Ó Já vou Colher Um pouquinho Aqui Já tô com 60% Dessas aqui Oxe O cara vai Aonde O cara Noia Cadê o cara Deixa eu pegar Ele aqui Oxe Mano Você vai Aonde Irmão Tá Anoiado É Eu vou falar Como eu não vou falar Mano Pera aí Aí agora Consegui Ergar minha Plataforma Aí né Vamos lá Então Vamos lá Deixa eu colocar Esse aqui Atrás da Da massa E aí Era melhor Ter colhido Um pedacinho Mano danado Deixa eu baixar Aqui a plataforma Já Vou botar Na contra F Atrás da massa E Bora lá Rapaziada Bora lá Eu nem olhei Quantos porcento Eu tenho Aqui a massa Tá com 60 Esse aqui Tá com Quantos porcento 40 A massa Tá mais Mais Como eu posso dizer Mais capacidade Né rapaziada Tá com 39 40 as duas Ali Eu acho que Mais ou menos Aqui assim Eu vou fazer Um talhão Aí rapaziada Aqui assim Vai ser mais ou menos No meio Da lavoura Vamos abrir Um talhãozinho Aqui hein Como é que vai Ficar aí A colheitinha A massa Já virou A outra Ali vai virar Agora Deixa eu só verificar Como é que vai ser O serviço deles Ali hein Nossa senhora Ah pelo menos A A outra Corrigiu né A volta Corrigiu ali Só que a vez Ela fazer a curva Ela vai seguir reta Rapaziada Ela vai voltar Ela vai voltar aqui Ela vai seguir reta Ela vai seguir reta Se fizer a orenha Tá doido Tá doido Eu já colocar no Falam bem Aqui de volta Não tem o que fazer Não Não quero Contra o F Peraí Contra o F Aí Deixa eu voltar aqui Vamos ver aqui No Paisagismo Já fechou aqui Acho que já mais ou menos Fechou a metade Lavoura Rapaziada Última parte Esperar ele terminar Aí vai mudar Para o milho A gente vai só esperar Ele vir até aqui embaixo Para a gente já mudar Para o milho Aí ele vai começar A plantar o milho Aqui nessa lavoura A lavoura Na outra lavoura Lá A gente teve que plantar O milho também Para fazer o silage Cara boa O cara encostou Até patinava O cara Palhaço Deixa eu Vim aqui Dar um tab Rapidão Peraí Esse aqui Não Não quero ligar Eu quero Só tirar esse Até que ele vira a volta Quero tirar essa bagaça Aqui do meio Eu vou tirar no Mook Mesmo Aí Tirando no Mook Mesmo aí Vou colocar ali Deixa eu dar Tab rapidão Para não perder O trotor Onde é que esse cara vai? Ah Ele vai dar o ré Aqui Peraí Deixa eu encostar Que ele vai abaixar A plantadeira Eu tiro Aí Vamos mudar Cevada Ganso girassóis Milho Se mete Filhão Plante um milho Para nós Agora Milho Do um lado E O trigo Do outro Vai ficar Bacana Essa roça Metade Metade Vai ficar Ficou um negócio Muito doido Trigo Lá E agora O resto Milho Uma boa Pé de trigo Eu vou ter Bastante trigo Apesar Porque A gente vai Precisar De bastante Trigo Para poder Alimentar as galinhas Então eu queria que Esse pedaço De trigo Só para alimentar As galinhas Vai dar para segurar Um bom tempo E para as vacas Eu vou ter Esse pedaço Todo aqui Para fazer silagem Aqui da outra Lá Então vai ter Um bom espaço Para fazer silagem Mas vai ter Um ângulo Muito bom Para fazer silagem Então Nessa parte É bom Acho que A meu Ficina está comprando Semente Fertilizante Está plantando milho Deixa eu ver aqui Crescimento Tá Verde Compressão do solo Tipo de solo Deixa eu ver aqui Cultivo de precisão Precisão De aradoura Tá Tá Não Ainda não mostrou Aqui nada Deixa eu ver aqui Questão De pH Nitrogênio Não Está aplicando Nitrogênio Também Achei que não Estava Não Estava Assim Está Normal Vamos lá Então Vamos voltar Aqui para a colheita Vamos voltar Aqui para a colheitinha Ah Estava só baixando Achei que estava Ligado O motor Vamos embora Rapaziadinha Vamos colher Feijão Aqui Vamos colher Feijão Todo vapor Ficar Dezóio Nas máquinas Porque a massa Vai encher Primeiro Vai ter que ficar Vidradão Aí na máquina 50% Agora Acho que já Vou mudar Daqui um pouquinho Deixa eu ver Como é que está A questão De De Porcentagem Vamos ver 73% Vamos mudar Um Ctrl F No Ctrl F Não Ctrl F Não Ctrl F De volta Vamos abrir o cano Dessas duas Deixar pronto Já Vou entrar Aqui Eu não consigo mudar Tem que dar Ctrl F Mudar ali Depois Ctrl F De volta É isso aí Vamos trabalhar Vamos trabalhar Na colheitinha Feijãozinho Está rendendo Bem louco A mil Feijãozão Preto Isso aí Vamos lá Dele colher Rapaziada Feijãozão Aqui Próximo vídeo Está quase colhido Tudo colhido Na verdade Está quase tudo Colhido Eu já comecei A colher Esse feijãozão Aqui Mas como eu comentei Para vocês No vídeo passado Eu não errei Então não deu Terminado E colher E continuar a colheita Mas isso não é nada Não Rapaziada Estou trabalhando Já firme Aqui Nós mesmo Vamos esperar Encher essas máquinas E a hora que encher A gente vai Vai pelhar Vamos ver O que vai dar A massa Está quase cheia Provavelmente A outra Acho que não O problema É que eu não posso Colher olhando Para frente Se a massa Para de colher Ela vai fazer Estrago Na cultura Vamos perder Feijãozinho Vamos ver Que tu marca Não faça Uma dessa Encher bem No meio Da lavoura Pelo menos É bom Que está rendendo Rapaziada Está rendendo Vamos esperar Ela encher Vai dar Acabar Essa linha Vai dar Acabar Caraca Que engraçado A máquina estava com 70 e poucos Aqui Espera aí Essa aqui Está 97 Qual é cheia E essa aqui Está 79 Caraca Rapaziada Diferença Em Essa com 78 Aqui Mesma capacidade Praticamente Marca a espirradinha De lei Vamos Voltar Então rapaz Tem um bom tamanho De área de colheita Numa passada Não está tão ruim Até não Está bem bom Se for ver Só esperar Essa valtra Agora ver se não vai Bater Atrás da Da massa Acho que ela vai Bater Nas árvores Rapaziada Se não tiver Na árvore Na viradinha Ela não vai Bater Não Olha lá A massa Encheu Deixa eu só Tentar levar Um pouco mais Para trás Essa massa Espera aí Aí Contra o F Ela estragou Bastante O feijão Rapaziada Aí Deixa ela Aqui assim Vou botar De volta Contra o F Beleza Agora Eu vou estar Comprando aquela Paradinha Que eu falei Para vocês Do Do Nosso Nossa Bazuquinha Como é que eu Deve dizer Motorizada Automatizada É um negócio Muito da hora Rapaziada Vocês vão ver Vocês vão curtir Tirar aqui Já Esse trem Aqui Ah é Vai para lá Vai para lá É massa Deixa eu desligar Daqui Eu vou colocar Aqui mesmo Lavoura Porque é mais perto Que a gente Que está buscando Rapaziada Falou Misão Aqui Vamos ver Aqui no P No No Eu apertei Isso aqui Vou botar Apertei Tá Aqui está Paisagismo Deixa eu ver Onde que ele está Acho que em vários Rapaziada Aqui ó Vários Vários Configuração das rodas Não vou deixar Roda azul para os traseiros Porque vai ficar ruim Para a gente estacionar Uma cor da roda Vou deixar A design Vou botar A barriquinha Cor da água Vou deixar Original Mesmo É A cor Aí né Aí a Peneu A gente vai botar Peneuzinho Balão Com O Peso Então vamos Comprar o bichão Aqui ó 48 mil Baratão Não é tão caro Não E tá aí Rapaziada Show de bola Vou ligar aqui Já o brutão Vamos Levar Aqui ó Nossa Carretinha Só dar um Rezinho Aí ó Bacana Agora É só nós Ir pra lá Rapaziada Não é pra lá Deixa eu ver aqui Não tô conseguindo Fechar os canos Rapaziada Deixa eu tentar Apertar o Aqui Aí agora Tá fechando Mas vamos lá Vamos ver que agora O negócio vai ficar doido Rapaziada Agora duas Bazuquinhas Né Se eu for ver Duas bazucas Vai ficar da hora E é isso aí Né rapaz Não tem muito O que fazer não Né Se não é Botar a caminha Aqui na tola Rapaziada Então é melhor Né Botar aqui mesmo Deixa eu só abrir O cano aqui Da 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 Aí Tá abrindo Já Descarregado De tudo Aí Já Vamos fazer Uma carguinha Aí no primeiro Deixa eu fazer Uma volta Aí ó Tá se carregando Já Só esperar Descarregar Esperar Aí Comecei a fazer Fundinho No mundo No monte É fácil Rapaziada Deixar encher Tudo aqui O feijãozinho Já estamos Com 24% 25% Aqui no Nossa Se você tá Blocado Por um Já vou ver Por Nossa Armazão De grão Vamos ver Fora disso Como é que vai ser Deixa eu dar Uma voltinha Aí ó Deixa eu descarregar E é isso aí Rapaziada Quero deixar aí Né De vocês aí Deixando os comentários Aí Acho que a partir Da manhã Cara O Henrique Vai tá voltando Normal já Rapaziada Tá complicado Aí a questão Na internet dele Trabalha Né Rapaziada Mas enfim É Eu vou só Descarregar Essas Trãs aqui Vou levar No caminhão E a gente vai Encerrar o vídeo Beleza Rapaziada Aí tá muito bacana Aqui nesse Autopropilido Aqui Autopropilido Da Do grão Rapaziada O chupinzinho Do grão Pra acabar Vamo lá Essa aqui Ela não Deixa eu engatar A carretinha Cara Deixa eu tentar Desengatar Ela e ir lá Sozinha Pera aí Deixa eu chegar Aqui Beleza Achei Eu achava Interessante A gente que colinha Mais Tivesse Tipo Por exemplo Tivesse Muita Demanda Eu acho Que seria Legal Rapaziada A gente Botar Aí Um Desse Aqui Pra poder Puxar Uma Bazuca Estacionária Tipo Quando a gente Começar A produzir Muito Mais Por exemplo Ah Eu encho Desse Aqui Vou Correndo Lá E Enche E Passa Pro Bazuca Estacionária E quando chega A Bazuca Estacionária Aí você vai ter Cargo completo Do cara Já Entendeu Uma coisa Da hora Também Vamos lá Eu deixei Pra trás A carreira Mas não tem Problema Não Vamos levar Já ali Já vou abrir O cano Beleza Rapaziada Eu quero pedir Pra vocês Também Pra Compartilhar O canal Aí Pra gente Chegar Logo Logo Aí A nossa Método Henrique Também O link Do canal Do Henrique Vai estar Na descrição Beleza Rapaziada Muito Obrigado Por assistir Até aqui Eu vou Encerrar O vídeo Também Por aqui Rapaziada Muito Obrigado A todos Mesmo De coração Né Só Vou Fazer um teste Com esse Nosso Chupinzinho Eita Pega Eita Pega Será que Fez caca Rapaziada Será que Fez caca Mano Vamos ver Se vai Descarregar Bem aqui Como é Que vai ser Eita Tá descarregando Bem até Mano Tá Indo Rapidão Valeu Então Rapaziada Hashtag Vamos ver Aqui Vamos botar Uma Uma Hashtag Aqui Vamos ver Hashtag GT Rapaziada Que esse título É final do vídeo Quero ver Lutar os comentários Hashtag GT Beleza É nóis Rapaziada Muito obrigado A todos mesmo Que esse título Tá aqui Tá descarregando Ainda Bastante E é nóis Rapaziada De coração Mesmo Valeu Tamo junto Amanhã Os meninos No canal Mais vídeos Pra vocês Talvez Provavelmente Com o próprio Original Henrique Rapaziada É nóis Rapaziada Muito obrigado A todos mesmo De coração Hashtag GL É nóis Valeu Tamo junto Fui E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.